Salve, salve, rapaziada! Estamos juntos para mais um vídeo, né? Então, eu queria começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente, que é agradecendo a todos que enviaram mensagem lá no Instagram ou superchats aqui nas lives que a rapaziada segurou aqui enquanto eu estava ausente, né? Agradecer a todos que desejaram aí saúde para o Luca. O Luca chegou bem pra caramba, super saudável, moleque forte, chegou grande, chegou pesado e a gente já está aqui em casa, né? Depois passamos acho que dois dias no hospital, mas já está tudo certo, já estamos em casa, ele já está lá dormindo e ele assistiu o jogo comigo, cara. Então, esse foi um jogo muito especial, né? Poder ter ele ali nos braços, obviamente que dormindo, sem prestar atenção em nada, mas já é um sentimento diferente, já é um negócio muito legal. Então, obrigado a todo mundo que se preocupou, que mandou mensagem, que esteve junto aí nesse tempo, beleza? Queria mandar um salve especial também para o Diego, lá do São Luís. Eu encontrei ele hoje quando eu estava indo embora, ele trabalha lá no Hospital São Luís aqui do Tatuapé, falou que acompanha o canal, me ajudou lá porque eu estava perdido, precisava pegar um elevador e estava osso. Então, valeu, Diego. E é isso, rapaziada, vamos falar do jogo e estreia do Palmeiras em busca do Tetra. Quem sabe a campanha pelo Tetra não começou, né? Eu não desacredito, não sei você. Então, o Abel fazendo aí a sua tão famosa gestão de elenco, colocou aí os titulares para jogar em alta intensidade contra o São Paulo, porque precisava reverter um placar muito difícil e o Palmeiras reverteu, o Palmeiras foi campeão paulista e agora se deu ao luxo de colocar alguns reservas para jogar a estreia da Libertadores, ainda que fora de casa contra o Deportivo Tátira, não é dos melhores times, não é um time extremamente forte, mas é um time que dentro de casa tem aí o seu valor, né? Mesmo assim, o Palmeiras optou por último alternativo, porque no fim de semana já tem o Campeonato Brasileiro e o Abel sabe a importância de começar bem, de começar pontuando, de não perder pontos contra equipes que não estão ali no primeiro escalão, né? E eu sempre falo muito desse livro, gostaria muito que todos vocês que tiveram a oportunidade, lessem, porque aqui fala sobre o planejamento do Brasileirão 2021, né? Então, o Abel e a sua equipe técnica fizeram uma série de análises quantos pontos faz o campeão. O campeão geralmente é o time que tem a melhor defesa, o campeão é geralmente o time que tem o melhor ataque, o campeão precisa somar X pontos quando ele enfrenta concorrentes direto, o campeão precisa somar X pontos quando enfrenta concorrentes debaixo da tabela. Então, tem uma análise muito aprofundada de como você precisa, de mais ou menos qual é o nível de desempenho que você precisa ter para ganhar o Brasileirão e, além disso, o Abel também estabelece metas, né? Do que, por exemplo, a estatística de quantos cruzamentos o time campeão costuma fazer, de quantas finalizações ele dá no jogo, de quantas bolas paradas ele consegue finalizar, de quantos chutes ele concede ao adversário, né? Então, tem todo esse estudo e o Abel traça metas, né? Ele fala, ó, nesse jogo eu quero XYZ. O Felipão fazia mais ou menos isso também, né? Mas isso mostra como essa comissão técnica aborda o Campeonato Brasileiro. É verdade que nas temporadas passadas não tivemos sucesso, até por conta das Copas, mas já me parece que nessa temporada o brasileiro é, sim, um dos grandes objetivos do Palmeiras, né? Então, hoje foi com time alternativo, foi com time bem modificado em praticamente todos os setores, da defesa ao ataque, mas isso não impediu um Palmeiras tranquilo, um Palmeiras que jogou em ritmo de treino, sem forçar muito, e conseguiu golear o seu adversário. Nas primeiros 45 minutos foram easy peasy, Palmeiras atacando desde o começo, né? Começando já, como já é habitual em algumas partidas, com a rotação lá em cima, com o ritmo alto, com a marcação alta também, já começou levando perigo com o Dudu, e foi justamente o Dudu que depois de um rebote de bola parada, Wesley foi chutar, pegou muito mal na bola, o Dudu também não pegou muito bem assim, mas foi suficiente para fazer o gol. Então o Deportivo Tati já cometeu um grande erro de deixar o Dudu sozinho, né? Se eu não me engano, eu estava assistindo pela SPN, acho que foi o Djalminha que até comentou sobre isso também, então os caras, eles deixaram simplesmente o melhor atacante aí do Palmeiras, a melhor ponta do Palmeiras ter liberdade para jogar, e o primeiro tempo foi muito fácil, o Dudu abriu o placar, depois o Veiga que não estava aparecendo tanto assim na partida, mas é outro cara que se você deixar bater na entrada da área, fatalmente ele vai fazer o gol, isso é que fase do Rafael Veiga, né cara? Que jogador que tem estrela, que chama a responsabilidade, e que mesmo quando você não está prestando tanta atenção assim no que ele está fazendo, ele sempre guarda um gol, ele sempre acha alguma jogada interessante, então essa fase do Rafael Veiga é simplesmente fantástica, e hoje ele marcou de novo, uma pautada aí no cantinho, sem chance para o goleiro, e ainda a gente podia ter feito mais, o Kusevich cabeçou uma bola na travessão, e teve o grande lance para mim do primeiro tempo, que foi uma troca de passes maravilhosa do Palmeiras, e o Verón acabou perdendo, o Veiga dá no meio da defesa, o Mike faz o facão, toca para o meio, podia de repente até ter batido para o gol, mas ele toca para o meio, e aí o Verón acaba pegando ali a bola meio no alto ali, pegou um pouco errado ali, talvez um pouco embaixo demais da bola, e acabou mandando ela para fora, mas o legal é que o Palmeiras não forçou muito, foram tabelas simples, foram jogadas simples de aproximação e ultrapassagem, e mesmo assim a gente conseguiu levar um perigo danado para o adversário, e aí para o segundo tempo o Abel já vem com mudanças, ele colocou o Navarro no lugar do Verón, que já estava sendo testado como uma alternativa ao Rony, e não é de hoje, nessa temporada o Abel tem colocado o Verón para fazer a função de centroavante, mas ele acaba saindo no intervalo para entrar o Navarro, e com dois minutos o Navarro consegue finalmente fazer o seu gol, estava a um quilômetro impedido, é verdade, mas teve um posicionamento ali interessante, aproveitando o cruzamento do Mike, e aí completou, chegou antes do zagueiro para completar para o fundo da rede, como não tem VAR, e o Navarro não tem nada a ver com isso, o Navarro comemorou, tirou a Zika, e tirar a Zika deu certo, porque pouco tempo depois ele tentou completar o cruzamento do Dudu, a bola sobrou no Wesley, o Wesley devolve para dentro da área, e aí sim o Navarro faz de cabeça o seu segundo gol, então é importante, um jogador que não vinha marcando, legal para que ele volte, na verdade não é voltar a nada, na verdade é quem sabe ter mais confiança, tirar aquela pressão do primeiro gol, aquela coisa toda, e de repente começar a jogar melhor, o fato é que assim, virou meme algumas coisas em cima do Navarro, algumas reclamações da torcida, algumas piadas até, mas vamos ser bem sinceros, já não é de hoje que ele vinha fazendo movimentos, que tornaram o seu jogo um pouco mais interessante, ele fez um campeonato paulista muito ruim, mas nas últimas partidas, ainda que ele tenha perdido gols, ele fez movimentos que o credenciaram a finalizar, a estar na jogada na hora certa, o que ele não estava fazendo era acertar, hoje ele acertou, espero que continue acertando, espero que possa ser uma boa alternativa aí, porque é um jogador que está aqui, é um jogador jovem, é um jogador que tem futuro, a gente precisa torcer, para que ele melhore, para que ele possa ser uma peça de confiança do Abel, então o Navarro entrou muito bem aí, o Dudu fez um bom primeiro tempo, mesmo sem forçar muito, fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo saiu para a entrada do Giovani, e, cara, eu acho que o grande nome do jogo, acabou sendo o Mike, o Mike fez uma partidaça, aparecendo muito para dar apoio, pelo lado direito, aparecendo na área, inclusive, entrando na área, participando das jogadas, eu acho que o Mike jogou muita bola hoje, e aí, cara, talvez tenha que se dar o braço a torcer, porque jogadores muito contestados, principalmente por mim, tanto o Marcos Rocha quanto o Mike, eram caras que eu não gostava, eram caras que eu achava que o Palmeiras tinha que contratar, e ponto final, mas o início de temporada dos dois está sendo muito bom, inclusive na temporada passada, o Marcos Rocha, ele já tinha ganhado um respeito, e uma admiração maior por parte da torcida, pela importância que ele vinha tendo nos jogos grandes, e quando a gente ficou sem ele na final, a gente sentiu, falou, porra, caramba, o Marcos Rocha vinha bem, e ele vem realmente muito bem, ele vem fazendo uma função mais defensiva com o Abel, geralmente é o Piqueires que tem mais liberdade para subir, mas contra o São Paulo, por exemplo, o Rocha jogou espetadão, os dois alas, os dois, na verdade, o Piqueires nem tanto que fez o terceiro zagueiro, mas o Scarpa totalmente aberto de um lado, e o Rocha totalmente aberto do outro, e jogaram muito bem, então, no começo do ano, quando o Palmeiras assumiu que as suas laterais estavam bem servidas, eu fui um dos que torciam o nariz, mas quem sabe, realmente, eles não tenham recuperado a boa fase, o Marcos Rocha, no fim das contas, é entender que ele já não é mais aquele jogador super ofensivo, que participa tanto do ataque, que dá assistências, que vira e mexe, marca gols, já não é mais esse jogador, mas defensivamente, vem contribuindo muito para o time, e pela experiência também, é um cara que chama títulos, não tem como não dizer que a carreira dele é maravilhosa, e o Mike, jogou muito bem no Cruzeiro, teve uma passagem, em alguma temporada, muito boa por aqui, e, não sei, ele nunca teve muita confiança da torcida, mas, desde a final da Libertadores, parece que virou uma chavinha, o Mike vem jogando muito bem, hoje, para mim, foi o melhor em campo, o ponto negativo foi só o Jailson, é fato que o jogo já estava decidido, mas, o Jailson, já tinha cartão amarelo, não tinha muito a necessidade, de fazer aquela falta, mas, beleza, o jogo decidido, acabou não fazendo falta, o Palmeiras podia até ter chegado, ao quinto gol, mesmo com a menos, teve um passe do Navarro, para o Breno Lopes, que a zaga acabou tirando, e uma outra situação ali, que o Giovani podia ter aproveitado, de um jeito um pouco melhor, mas, é isso, acho que foi uma ótima estreia, time fraco, é assim mesmo, tem que pegar, tem que ganhar, tem rivais aí, que tem dificuldade, de ganhar de time fraco, tem rivais, que não tem muita tradição em Libertadores, mas time com camisa pesada, time que tem tradição, tem que chegar, bater na cara mesmo, e é isso aí, o Palmeiras deu um passo importantíssimo, hoje, tem um adversário, que eu considero, um pouco mais difícil, que é o Emelec, e o petroleiro lá, é mais a questão da altitude, porque não deve causar, tantos problemas assim, então hoje demos um grande passo, rumo a classificação, e quem sabe, o tetra da Libertadores, mas é isso rapaziada, um abraço para todos, que agora eu vou lá, tentar recuperar o meu sono, se o pequenininho deixar, estamos juntos, se você viu, o vídeo até aqui, você comenta aí, o Luca chegou, beleza? Valeu rapaziada,